o salve galera beleza batalha na área com mais um vídeo mais um gameplay pé 16 volta aqui o canal hoje vamos super clássico italiano galera vamos de milan versus inter vamos jogar aqui no estágio são siro né que quando joga o milan ele se chama são siro quando joga o inter é Giuseppe Meazza né confiram aí o gráfico confiram grande mosaico dois times muito bacana né cara olha só que coisa maravilhosa e o jogo vai pegar fogo cara eu vou de milan dessa vez depois de repente eu vou jogar com o inter verso de milan né para ficar uma coisa mais parcial mas vamos lá né vamos ver olha só que maneiro essa introdução hein essa entrada em campo hein eu já fui muito fã do campeonato italiano acompanhava muito mas já faz um bom tempo que eu não vejo acho que o pai do italiano deu uma caída nesses anos aí né deu uma caída de qualidade jogadores não são os mais tops que tinha antigamente com TVC, Kaká, Pirro, enfim Zidorf é porque tava voando né o milan, o Inter também tinha vindo de jogadores agora na maioria desses jogadores aí eu aposto que eu nem conheço de quem são né já vendo aqui chover de frente cara não conheço ninguém talvez o De Jong tá ali entendeu sei que tem o Balotelli né no banco ó tá o Luiz Adriano que é o De Jong Antonelli os jogadores já são mais famosos aí que eu já conheço cara mas outros que eu não conheço não o Medel, o Medel né o Medel eu conheço também vai ser bom hein vai ser um bom porque são dois times aí que eu não conheço muito bem o plantel então eu também jogando no escuro bom já da Inter de Milão tem o Jovetic né o Palácio né Rodrigo Palácio que é argentino bom a gente já conheceu algum jogador a mais né vamos ver vamos ver o que vai dar agora espero ter pega o time aí e faça uma boa partida olha o Luiz Adriano aí que era do Shakhtar do Onesk né agora ele é brasileiro foi artilheiro quase artilheiro se não me engano da da UEFA Champions League do ano passado vamos lá galera vamos jogando vamos tocar na bola vamos vendo como o time vai reagir e ver o que que dá ele falou pra até onde a gente vai conseguir com esse time que eu não conheço muito e sei que os jogadores não são grandes jogadores da gente selecione vamos lá vamos trabalhando a bola com calma vamos abrir jogada aqui por aqui pela lateral direita e vamos tentar muito adiantar esse aqui é um super clássico italiano o pessoal tava me pedindo me pediram também um super clássico inglês só que o super clássico inglês há vários né há vários times aí que são clássicos eu vou trazer uma jogatina né depois pra vocês aí me pediram muito Chelsea então eu vou trazer um Chelsea pra vocês aí de repente tá na próxima jogatina aí de pés eu vim trazer um Chelsea aí de repente sei lá contra o Arsenal pode ser não sei são clássicos né da Inglaterra né de Londres né vamos lá tira daí da mole não meu irmão deixa entrar não vamos com calma por enquanto tá bem cadenciado né eles estão trabalhando a bola mas sem muita objetividade mas tão vindo hein tão vindo vamos ficar ligado aí tá trocando bola ó deixa daí não meu irmão não nossa cara de mole cara isso aí é o Palácio grande palácio o guardão do Boca Júnior ex-vogador do Boca Júnior dei mole cara no passe ali eles foram chegando como que não queriam nada a defesa deu mole ali né tocaria se deve socar no meio da área legal esse uniforme do Milan cara muito legal é um tecido diferente né dá pra ver e ali ó eles vieram tocando bola confira o replay aí ó eu ali ó isso nunca se deve fazer cara tocar a bola na frente meio da área aí foi um erro básico que eu cometi e deixou a bola pro cara ele nem dominou né meteu de primeira no canto não quis nem saber matador mesmo eu nem sabia que o Rodrigo Palácio não sei sei que eu não lembrava não sabia na verdade que ele tava no Inter de Milão pra ter uma ideia né como eu tô por fora do campeonato italiano agora eu vou chegar com o Luiz italiano aqui caraca droga 1x0 pra eles velho a gente tá dando mole mas começou agora né um detalhe também esse serviço né a ambientação tá muito bacana né o cântico das torcidas muito perfeito tentei fazer uma jogada impediante aqui botando na frente mas tava muito bem marcado Juiz deixou chegar era falta ali e o Juiz deixou chegar né olha que perigo velho olha que perigo caraca velho nossa meu passou na frente cara muita calma nessa hora hein galera muita calma nessa hora pra ver que eles não são bobos não hein tô jogando na dificuldade mais difícil eles estão trabalhando bem a bola vai dar uma bola perigosa estão começando a se soltar e aí tá começando a ficar difícil eles estão sufocando até no meio de campo ali a roubada de bola no meio de campo muita calma agora é perigoso velho tira daí essa defesa aí tá meia perdida vamos lá tentando tomar um contra-ataque mas tá demorado velho quem sabe agora com o Luiz Adriano muito bem marcado esse Medell joga muito Medell nossa só toque de primeira cara cheguei junto ali não foi nada cheguei junto mas ali vocês viram que foi só toque de primeira deles ali foi pra acabar o primeiro tempo eu não tô conseguindo arrumar nenhuma boa jogada não tô conseguindo armar nossa velho eles estão tocando tudo de primeira olha que bola quase que eles armos vocês se reparem que do meio de campo pra frente eles estão tocando de primeira não tem essa então aí tá difícil a gente conseguir marcar bom acabou o primeiro tempo o gráfico tá muito legal cara olha o De Jong cara olha que legal textura da camisa muito bacana vamos pro segundo tempo são com maior posse de bola estão chutando mais um gol não tá fácil não mas uma jogadinha que eles me derem mole eu faço o gol segura cara nossa velho o palácio está terrível meu irmão já chutou mais de fora da área agora já tá afim de ser o cara olha velho tentou meter um gol olímpico ali quis fazer um gol olímpico tá fácil pra eles que isso cara quer calar o San Siro nossa velho nossa velho tira aí aí foi demais aí foi peguei violento demais cara mas o cara foi entrando ali cara nossa tem que reclamar meu irmão reclamar o que cara olha velho será que é tão vermelho meu irmão Romagnoli que isso filho aí tu me faz desistir aí eu lavo o controle nossa velho jovem tique cara olha o gol do cara eles ameaçaram bater eu pulei com a minha barreira e o cara colocou fazendo um golaço aí aí prejudicou né aí complica complica nossa história aí complicou nossa história 1x0 até que dá olha lá a meia fala só aí eu quando a minha barreira caiu vendeu o goleiro foi um golaço foi um golaço uma jogada ensaiada olha só e aí não tinha pro goleiro realmente foi um golaço mesmo e bom primeiro gol foi uma falha esse aqui já foi um golaço não podemos esquecer que estamos jogando no modo estrela o modo mais difícil então a máquina tem dessas e geralmente com os de falta a máquina acaba fazendo né sempre tem que ter muito cuidado em fazer falta perto da área porque a máquina acaba fazendo o gol olha a jogada dos caras meu irmão tudo de primeira vou ter que fazer uma troca aqui porque senão vai ficar complicado vamos lá então Mário Balotelli Mário Balotelli vamos tentar armar uma jogadinha aqui montar com os jogadores vamos trocar vamos botar ele a fera a fera porque eu vi eu tentei né confiei confiei que o Luiz Adriano ia fazer alguma coisa não consegui fazer nada com ele então vamos botar nossos jogadores jogadores novos aí tem o Honda também que é um grande jogador japonês né não sei porque estava no banco e o Balotelli espero que esses dois jogadores façam alguma coisa opa epa meu irmão agora o bicho vai pegar eu tenho poucos minutos para poder empatar esse jogo e conseguir levar pelo menos essa porrogação vamos lá chegou mordendo aqui De Jong da Holanda vamos para o Ateli já pegou na bola passou por dois puxou dois rapaz já tinha armado ali quadrado tem metade da barra ali para bater no gol o Balotelli o cara bate no meio de campo não tem problema não bate firme no gol não ia velho se passava hein nossa se passasse ali ia ser complicado caramba que não consegui levar uma jogada direito velho agora está com o cara vamos lá Balotelli caralho não deixou passar não opa passou por um passou a tipo um gol agora já viu que a coisa mudou olha a raça do homem já pegou a bola de novo tocou ali para o Ronda abriu uma jogada para o Adriano não entrou em jogo hein vocês podem ver que já o cara já chegou batendo uma no gol pelo menos isso né a presença do cara vamos lá hein nossa bola de primeira deles aí que isso nossa meu irmão que golaço cara aí me entristeceu de novo cara de novo o Palácio e os caras fizeram uma jogada lá do outro do meio de campo tocaram de primeira nossa os caras estão tão demais olha só de onde o cara tocou de trás do meio de campo tocou de primeira passou ali olha só deixou rendido ali e aí o goleiro né tentou fazer o que podia mas nessa hora só rezar né não tem jeito olha a matada de bola olha só velho foi um golaço foi um golaço que eu não esperava esse aí foi também outro golaço e agora 3 a 0 o pessoal já está começando a ir embora do estádio né agora começou a ir embora o estádio começou a ficar vazio passou o Balotelli Luiz Adriano passou o Balotelli na cara do gol bateu o cara já aí ó ó e aí e aí o que você vai falar né eu estou aqui parceiro agora olha só olha só a jogada um toque de primeira olha como ele correu o zagueiro não conseguiu acompanhar na força e agora 3 a 1 quando parecia nem um parecia que estava acabado o jogo que não tinha mais para ninguém o cara fala assim ó me dá a bola que eu estou aqui olha só deixou goleiro defesa todo mundo na saudade o cara é fera hein cheio de marra meu irmão cheio de marra e agora vamos ver como é que está o tempo ali faltam 30 né 32 enfim galera falta muito pouco para acabar o jogo se eu conseguir empatar eu sou o cara hein eu que sou o cara vai ser difícil vamos tentar vamos para cima esse homem vai trabalhar esse é o cara já vieram 4 ali é culpa né Nakata entrou muito bem no jogo Nakata não Honda Nakata Nakata foi um dos primeiros jogadores a jogar na Europa aí muito conhecidos aí do Japão famoso Nakata esse aqui é o Honda olha o Panotelli ali ó já tem pega na bola tá cercado tá cercado mas ele vai na raça vem 3, 4 atrás dele não quer nem saber o Honda tá roubando as bolas ali 81 cara olha a bola pro cara hein quem sabe agora na força na força opa que isso opa na habilidade vai ter pro gol é o cara Mário Balotelli olha galera olha que coisa esse gol de placa hein esse foi o gol de placa na raça na força olha só meu irmão ali ele já foi ganhando o corpo sai daqui meu irmão aí já tinha um 2 agora foi na habilidade olha só que isso velho dá saudade aí não dá né deixou 4, 5 no chão sei lá não é nem pra contar tantos que foram o gol de placa esse gol foi bonito ali ó ele ganhou na força aí o cara foi em seco nele dá um carrinho ó ó ó meti um quadrado x bonito tirei do outro aí já veio mais um ali ó já veio mais um pra bater ó e aí meu irmão Mário Balotelli e aí encostamos no placar no final do jogo o cara entrou fez toda a diferença hein esse gol aí reparem no gráfico do gramado olha só como ele ficou no chão desesperado aí veio outro e opa meu irmão que isso filho ainda tem outro que veio ali de carrinho ficaram fecharam de carrinho os dois e não conseguiram vai ter que mudar né tem que mudar porque o bicho pegou o bicho pegou vai ter que mudar 94 galera 85 do segundo tempo ainda dá tempo de empatar e virar hein olha só ainda dá tempo vamos ver o que vai acontecer se eu não posso levar olha velho nossa não 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 cara que isso que isso os passes cara o índice vamos dizer assim de acerto dos passes deles é assustadora acho que são passes milimétricos teleguiados vai no pé do atacante cara ele domina uma habilidade absurda olha ali cara reparem o passe de novo de novo uma bola aérea que entrou na área o cara dominou de primeira e chutou aí jogão né não vamos dizer que não tá um jogão que agora tá 4x2 quando eu encosto no placar os caras vão e me fazem isso outro gol de placa né foi uma bola perfeita falha da defesa também deixaram o cara entrar sozinho mas um jogão e no final do jogo se perder vão ouvir o Balotelli reclamando né ai ai Adriano vai para o Balotelli vai para o Adriano Luiz Adriano chegou que isso meu amigo é Laika é Laika um jogão de bola agora sim Luiz Adriano depois de uma bola perfeita de Balotelli e agora meu irmão cara esse jogo eu era para estar ganhando cara mas como a marca é uma tatinhosa me fez um gol de falta me fez gols de bolas milimétricas e ai me complica né mas deixei o cara na cara do gol galera jogão de bola não podia ser diferente apesar dos elencos não serem dos melhores é o Inter Nacional de Milão contra o Milan é um clássico de futebol de futebol italiano né é um super clássico né assim como o Barcelona e o Real Madrid entre outros aí né então complica velho vai acabar o jogo vai ser difícil de empatar de repente nessa última jogada aqui opa me deu falta e baixaram ali não sei não hein foi no corpo mesmo mas foi um gol de bola galera e espero que vocês tenham gostado de mais uma jogatina no começo começou meio morno não sei mas depois ele apertou e agora quem sabe no finalzinho eita meu irmão que isso isso foi falta olha os passes dos caras meu irmão é muita coisa fina é muita classe olha velho nossa opa ai não tira daí tira daí cabelo sufoco os passes dos caras é terrível olha os passes dos caras só bola de primeira escanteio aperta ali aperta ali deixa bater não deixa bater não nossa na trave agora sim velho agora tampou né tampou o cachorro e beijou a miúva que nem fala o Silvio Luiz acabou mas beleza foi um jogão foi um jogão admito que jogaram melhores jogaram melhor e bom não dá pra dizer que a máquina deu mole a máquina é fácil no mais difícil hoje não existe não deram mole nenhum olha só onde essa bola foi parar e foi um jogão foi um jogão e é bom as vezes perder pra máquina porque mostra que a dificuldade não é boba isso é interessante nem sempre a gente consegue vencer ainda mais quando a gente pega um time que a gente não conhece não sabe como funciona não sabe como é que é estratégia como estão os jogadores enfim é normal mas beleza a gente peça de vocês aquele abraço quem gostou daquela comentada aquela compartilha pra poder ajudar na divulgação sempre muito importante ajudar o canal a ser divulgado aí ajuda a gente a crescer a gente vai crescendo evoluindo com o tempo e se for possível daquela curtida básica comentada enfim tamo junto valeu é nóis até o próximo vídeo valeu hoje é final 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 do encontro han feito um bom partido mas mas perdieron na verdade não devem estar bem porque mostraram ganas e atitude mas não eles alcançou sempre valeu perder um clásico ante um rival de toda a vida é o partido que nunca quer perder se vão com a cabeça baixa mas tendrão tempo para recuperar e seguramente volverão com tudo para o próximo partido para o próximo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto